O ano passado eu cheguei 12 pontos atrás e estava confiante que ia conquistar o título. Hoje eu chego 15 na frente, tenho que estar confiante, tenho que estar acreditando. Então não é por conta de um fim de semana ruim que a minha energia vai baixar. Em 2022, já tendo o título, cheguei um pouco atrás e tudo acabou dando errado. Mas eu encaro todo final de semana que eu chego como mais um. A gente vai tentar fazer um fim de semana excelente, como a gente sempre tenta aqui na Stock Car. Se vier o resultado, que bom. Se não vier, é claro que a gente vai contar com a ajudinha lá de cima para que essa vantagem não vá para o espaço e que a gente possa sair de lá comemorando. Então já tivemos todas as situações. Espero que agora a gente consiga conquistar o título com uma vantagem um pouco menor, chegando com uma vantagem um pouco menor. Ainda vou na melhor condição possível para essa final de campeonato. O risco está todo com os concorrentes, eles que precisam correr atrás. E a gente vai pensando em fazer duas corridas conservadoras. Dependendo de onde classificar, é que a gente começa a pensar mais na estratégia do domingo. Mas muita emoção para quem está assistindo. Eu confesso que eu queria chegar lá com uma vantagem um pouco maior. Mas tendo em vista o que foi o nosso sábado aqui em Cascavel, acho que foi positivo ter completado as duas corridas, ter ficado na frente de alguns dos concorrentes. A gente vai ter alguns dias aí para descansar e voltar na preparação para ir com tudo para essa última etapa. E se Deus quiser, sair de lá com o bicampeonato.